Oi gente, eu sou a Letícia Pedro e sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre a mulher da minha vida, a minha mãe. Eu ouço muita gente falando, ah, porque mãe é tudo igual, porque só muda de endereço, mas será mesmo, gente? Olha, eu vou falar um pouquinho de como é a minha mãe aqui em casa e vocês podem me contar nos comentários se a mãe de vocês é igual. Vamos lá? Bom, eu vou falar de algumas coisinhas que acontecem aqui em casa, que eu tenho certeza que acontecem aí na casa de vocês também. Sabe quando a televisão tá ligada, não tem ninguém assistindo, você vai lá e desliga, daí vem a sua mãe. Quem desligou a televisão? Sendo que, como assim quem? Só tem eu em casa, é óbvio que fui eu, né? Aí ela fala que simplesmente eu só estava ouvindo, que eu não podia ter desligado a televisão. Mas se sou eu que deixo a televisão ligada... Letícia, vem agora desligar a sua televisão, menina! Você deixou ligada pras paredes? É bem assim, né, gente? Outra coisa que acontece muito aqui é porque eu sou um pouco desastrada. E quando eu deixo o controle remoto cair no chão, faz um pouco de barulho, né, gente? Ela pode estar no banheiro, tomando banho, que ela já grita. Que barulho foi esse, Lelê? Deixou quebrar o quê aí agora? Aí eu respondo que foi só o controle remoto, mãe. Isso aí, quebra mesmo! Já falei pra você parar de jogar esse controle no chão, menina. Uma hora você quebra! Sendo que, gente, eu não joguei controle no chão, né? Mas nem adianta discutir. Agora eu vou falar do ponto principal, gente. O meu quarto. Mas, gente, ó, pensa comigo. Mãe e quarto desarrumado é sinônimo de encrenca, sabe? Mãe e quarto desarrumado é uma coisa que dá choque. Não adianta. Daí chega ela. Letícia, vai arrumar esse chiqueiro, menina! Tá uma zona! Daqui a pouco tá passando rato aí! Eu arrumo umas três vezes. Três! Deu! Deu pro longe! Ela ainda acha que tá desarrumado. Eu... eu já cansei. Outra coisa também que irrita muito a minha mãe é toalha em cima da cama. Não adianta nem a gente falar, poxa, mãe, a toalha tá seca, ou então não tá me incomodando. Tira essa toalha agora de cima da cama, você vai dormir, vai ficar resfriada. Quando a minha mãe me pergunta... Como foi seu dia, filha? Mesmo que não tenha nada de diferente, que eu não tenha nada pra dizer, É melhor eu falar alguma coisa, porque senão... Quê? Como assim? Não teve nada de diferente, menina! Letícia, tem alguma coisa que a senhorita não está querendo me contar? Olha que eu vou investigar, hein? Vou procurar saber. Porque eu sou maluca! Sendo que realmente não tem nada de diferente, né, gente? Simplesmente não aconteceu nada. Não tem nada pra investigar. Gente, eu não aguento a playlist da minha mãe. Sério, gente. Deve ter só umas 20 músicas ali, mas o problema é que ela ouve essas 20 músicas todo santo dia! Sabe? É um mês de música antiga, com música coreana, mas o problema é que ela ouve a mesma todo dia, sabe? Ah, outra coisa interessante também sobre a minha mãe. Ela ama anime, ama anorama, ama essas músicas de K-pop, as bandas... Só que, gente, ela ouve a mesma coisa todo dia, sabe? Uma coisa que acontece muito também, é que quando a minha mãe tá na cozinha, eu fico perturbando ela porque eu quero conversar, né, gente? Mas outro dia ela perdeu a paciência. Eu virei pra ela e perguntei assim... Mãe, o que que é isso? Choriço! Eu lembro uma vez, eu devia ter uns 9 meninos. Eu perturbei tanto a minha mãe porque eu tava contando meu dia, tava empolgada. Só que parecia que ela não tava me ouvindo. Aí eu comecei a chamar ela, né, eu fiquei... Mãe, 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 mãe! Gente, pra que que eu fui fazer isso? Mas ela se irritou tanto, mas tanto, que ela deu um berro assim que acordou o prédio. O que é? Ei. Ei. Ei! O que é? Foi bem assim que aconteceu. Então é isso, eu trouxe um pouquinho do que acontece aqui em casa. Eu espero de coração que vocês tenham se identificado com alguma coisa. Já compartilha esse vídeo com a mãezinha de vocês. Dê um abraço nela pra mim, porque, gente, elas merecem, né? Eu amo a minha mãe, ela também é minha amiga. E eu acho muito importante essa relação de mãe e filho. E eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Já ativa o sininho de notificação também pra receber aviso toda vez que tiver vídeo novo. Não deixe de me seguir lá no Instagram pra ficar de olho nas minhas postagens, no meu dia a dia. E é isso, pessoal. Fui. Aquele beijinho, hein? Aquele beijinho.